TC Rádio, a rádio oficial de quem investe. O DXY, tirando o dólar em si, não tem ninguém que está reinando, acho que é isso que a gente tem que ficar de olho. Amanhã pode ser o primeiro dia da mudança, dessa tendência, o dólar talvez perdeu um pouquinho de força, mas não me parece. Não me parece, me parece que ele vai bater durante pelo menos a primeira quinzena desse mês de setembro aqui, tanto nas commodities como nos ativos de risco, e o S&P podendo renovar as mínimas do ano, se isso acontecer. Então eu começo compartilhando com você, Léo, o gráfico do DXY, e por mais que o mundo esteja estressado e os ativos de risco, renda variável não performando bem, o DXY está lá, sossegadão a 109, máxima de 20, 30 anos, e a gente começa a querer rumar. Amanhã se o payroll vier fraco, na minha opinião, segura esse cara aqui, mas se vier ou no consenso ou um pouquinho acima, será amanhã que o DXY irá bater o 110, e isso vai fazer highlight em jornal, sem dúvida nenhuma, principalmente no Wall Street, que soltou ontem uma manchete dizendo que o dólar era rei novamente, amanhã a gente pode ter esse dia de que o dólar pode bater 110, pessoal. Não é, na minha opinião, o dia para se abrir posição comprada em dólar, e sim para esperar os desdobramentos, porque o DXY a 110 machuca muita gente, então esse cara não é sustentável, assim como o petróleo a 120 não é sustentável, o DXY a 110 não é sustentável, então a gente deve esperar aqui muita volatilidade no dólar, semana que vem, se o payroll vier forte. Então hoje a gente amanhece com o DXY tranquilo, mas tranquilo lá em cima, subindo um pouquinho no intraday, a 109. E eu comento com vocês, a gente vem trazendo aqui no Express da Manhã, que DXY acima dos 108 mil pontos, dificilmente algum ativo de risco aqui no Brasil e no mundo vão sobreviver, irá sobreviver em tendência de alta. Então esse cara precisa arrefecer, se o petróleo foi um grande malvado durante o ano inteiro, agora os holofotes estão todos para o dólar, o dólar está causando problema nessas patamares e pode amanhã com o payroll bater os 110, 110 e 800 é nível máximo para mim aqui. Então vamos ficar de olho nele, a compra de juros americana um pouquinho menos estressada do que o dólar, mas de novo, lá nos 3,25, 3,20, 3,25, que aqui pessoal foi a mínima do S&P, nesses patamares de 3,20 a 3,50, o S&P fez mínima há 3 meses atrás. Se nós tivermos a abertura para além dos 3,25, isso pode começar amanhã já, por exemplo, eu vou ter mais viés que o S&P vai renovar mínima do ano. Por enquanto ainda não invadimos na curva de juros dos trais 3,25, integrantes do FED falam aí em 3,75, 4,45, então é o objetivo do FED apertar essas condições e o S&P, esse é o último gráfico que eu compartilho contigo, Léo, nessa primeira parada dos Estados Unidos, ele está na mínima do pós-Jackson Hall. Então durante o simpósio lá eu falava, olha, no mínimo 3,900, a máxima 4,200. Pois bem, a assimetria de hoje, então, está mais para o lado positivo. Tecnicamente eu esperaria mais compradores pré-payroll do que vendedores nessa região aqui do 3.924. Então durante o pregão de hoje, talvez nós tenhamos compras, mas o que vai definir se a gente exclui esse retângulo aqui para baixo ou para cima será os dados de amanhã. Hoje é um dia só de aquecer as turbinas aí, Léo. Beleza, Bruno, bom dia para você. Estados Unidos contemplado, vamos falar agora de commodities, né, porque o petróleo continua aí o movimento de queda e você vai comentar também como é que está o minério de ferro. Muito bem, Diego, vamos lá. Vou dar um zoom para vocês do celular aqui no gráfico do petróleo. Também muito parecido com o nosso dólar aqui, né, o mini dólar, o dólar futuro, não sai muito do lugar. Então o petróleo, pessoal, durante todo esse ano, eu venho comentando com vocês aqui, sempre que ele invadir a região do 102 ao 105, de baixo para cima será resistência, será um bom momento ali para se imaginar que há equilíbrio e depois os vendedores voltam. Assim como, ao atingir aqui os 91, os 88, é uma região compradora. O que vai ajudar a segurar os 91, segurar os 88 como compra? Um payroll, de repente, vindo fraco, aí curva de juros dá uma sossegada nos Estados Unidos, confiança maior ali para ativos de risco e aí commodities podem ter uma sobrevida. Mas payroll vindo forte, pessoal, vai amassar esse petróleo. Eu vou segurar o meu cenário base para vocês que mesmo com payroll forte, o petróleo segura os 88, segura os 91. Então eu continuo com o mesmo cenário base, dados chineses fracos ajudaram aqui as commodities a apanharem um pouquinho mais, dólar ganha o força, ou pelo menos está estável. Então dados estáveis de China fraca, commodities para baixo. Amanhã a gente pode ter dados americanos fortes, fortalecendo ainda mais o dólar e enfraquecendo ainda mais commodities. Então hoje, se não tivermos um dia comprador, muito provavelmente amanhã com payroll forte, se vier forte, o petróleo bate, enfim, nos 91 e nos 88. Lembrando que essa faixa aqui, dos 91 aos 88, na minha opinião, algum arabique vem falar que vai cortar a produção. Então na mão grande, como foi o teto do ICMS aqui no Brasil, por exemplo, a gente vai segurar, o petróleo tende a estabilizar entre 88, 104, se a China até o final do ano reportar bons fluidos econômicos, até os 111. Então continuam com o mesmo cenário para o petróleo, tomem só cuidado aí, caso ele invada os 91, mesmo com payroll forte, deve vir restrição de produção pela OPEP. Porque eles já deixaram bem claro ali que esse preço não condiz com a oferta e demanda, com a demanda, na verdade, da economia real do petróleo. Então vamos ficar atentos. Minério de ferro, esse sim, tombando para caramba. Então ontem a abertura até conseguiu respirar um pouquinho. E hoje, na análise até que chama de engolfo, hoje já toma toda a venda da altinha, da respirada de ontem. Então o minério de ferro, pessoal, também nas bases aqui do meu cenário base, que é o 94, os 95. Só que o minério é menos resiliente. Depende de um grande asiático, a economia asiática, que é a China, e não está reportando dados interessantes. Então com payroll forte, eu acho que o petróleo segura nos 88 e os 91, e o minério esse não. Esse despenca até os 87 e 60, e quem sabe os 78 e 95. Aqui, pessoal, caso o minério de ferro despenca os 87 e aos 78, rasga o meu cenário base para o ano, que eu achava que ia segurar entre os 94 e os 130, os 105, e nós ganhamos o total, igualzinho o cenário de 2011 e 2012. Após injeção de dinheiro, há aquele refluxo em commodities, e a gente começa a ter precificação pré-crise. Ao invadir os 94, o minério de ferro já está precificado, já começa a ser precificado, perdão, a níveis pré-2020, em 2019 e 2018. Beleza, Brunão. Vamos então fechar agora falando do IndieFoot e do DollFoot no PIC. Vamos lá. IndieFoot rapidinho para vocês. Ontem foi até o meu ponto final, então testando os meus cenários base aqui para essa semana. Então o IndieFoot para mim ia ter mínima semana em 111, 250. Pois bem, bateu lá. 111, 250, 101, 120, 101, 0,25. Caso a gente abra abaixo hoje, por causa do cenário de commodities, pessoal, eu não venderia, se a abertura for abaixo. Eu esperaria ali até a abertura do mercado, ou pelo menos alguns dados saírem 10,5 e tal, para ver se a gente consegue invadir o 111 de baixo para cima, fechar acima e utilizar ele de novo como suporte. Então esse é o primeiro asterisco, mas não esperava que nós invadiríamos o 111, 250. Vou utilizar ele como suporte, mesmo que a gente abra abaixo dele. Para cima, resistência, 111, 940, 112, 505. fracas, a mais forte acaba sendo o 113, 225, 113, 510, já que hoje é um dia de commodities para baixo e dólar fortalecido lá fora. Diego, você quer que eu pule já direto para o Dólinha ou quer comentar alguma coisinha? Não, pode ir direto para o Dólinha. Vamos lá. Então o dólar, com toda essa versão a risco, é o único ativo no mundo que sobe. Então não é mais petróleo, não é mais commodities, tem um pouco o Bitcoin, é o dólar, pessoal. Então esse movimento não tem nada a ver com nós, com o doméstico, a não ser a pulga que eu deixei atrás da orelha de todos, inclusive está da minha aqui, de algum risco político a mais. Dos dois grandes candidatos que estão a disputar o segundo turno, ou estão liderando pelo menos as pesquisas, apertarem um pouquinho na parte populista, na parte expansionista do fiscal. Seja com o aumento do auxílio, seja com a criação de um novo auxílio. Então o dólar está andando para cima, junto com os juros apertando um pouquinho para cima, isso me remete a alguma coisa vindo de Brasília. Por hora não tem nada, a não ser o Lula colocando algumas novidades lá no seu plano de governo. Mas o dólar segue forte no mundo, tá? Qual que é a data para isso acabar? Amanhã? Não é hoje, pessoal. Então você que está querendo vender dólar, não seria hoje ainda o dia bacana. Aproveite amanhã, pós payroll, para tentar especular ali na venda do dólar. Se ele abrir hoje acima dos 5,197,5, pessoal, o mesmo é suporte, assim como 5,207, tá? Porém, se abrir abaixo, eu não teria ali, eu não utilizaria esses dois pontos como resistência. espera ali romper para cima novamente e utiliza como suporte a mesma coisa para o índice. Então hoje é um dia que muito provavelmente eu especularia entre índice subindo e dólar subindo, fraco, à espera de amanhã. Resistência para o dólar 5,267,5, 5,276, bola. E aí a final aqui eu ficaria entre 5,318, tá? E 5,325,5, Léo. Perfeito, meu caro Bruno Mazzoni. Obrigado por calibrar as expectativas para mais um dia. Aquele abraço, amanhã a gente volta a se falar neste horário e ainda hoje dentro do Mercado à Vista. Até lá, Bruno. Até daqui a pouco, Léo e Diegão. Tchau, tchau. Tamo junto. CC Rádio. A rádio oficial de quem investe.